Há cada vez mais idosos nas cadeias portuguesas. São mais de 170 presos que foram condenados pela primeira vez depois dos 60 anos. Os serviços prisionais falam num aumento de mais de 60% de pessoas com mais de 65 anos. São rotinas diárias na cela da cadeia de Pinheiro da Cruz. Luís Lopes tem 71 anos. Há 5 começou a cumprir a pena de 15 por homicídio. Eu nunca fico preso na minha vida. Nunca, nunca na minha vida. Houve uma vida inteira a trabalhar e agora infelizmente encontro-me aqui. Confessa que trabalhar na enfermaria é agora o único escape. Ficou sem a casa, sem a empresa de construção civil, sem amigos. Perdas comuns a outros reclusos que vês chegar com a mesma idade. Com a crise, vêsse marido e mulher desempregado. Sem terem dinheiro para viver no dia a dia. Isso obrigou muita gente, muita gente, a fazer determinadas coisas para sobreviver. No caso de Vítor Pereira, foi o tráfico de droga. Tem 71 anos e uma pena de 8 para cumprir. Nunca esperei. Nunca esperei. Esperei sempre continuar. Apesar de saber que estava fazendo mal, errei. Tenho consciência disso. Trabalhar a terra e com animais dão o folgo que a diabetes, o colesterol e os problemas cardíacos teimam em tirar. Admite que envelhecer na cadeia é um desafio difícil, mas que a idade até lhe dá estatuto. Em Pinheiro da Cruz são conhecidos como a Brigada dos Cotas, mas só pensa na liberdade. Vai ser levar os netos para a escola, ou ir a buscá-los, ou a hora de almoço, e vai ser isso. Há 357 reclusos com mais de 65 anos nas cadeias portuguesas, entre eles 20 mulheres. Metade presos pela primeira vez depois dos 60. Um aumento de 62% nos últimos 5 anos. A primeira coisa é o envelhecimento da população e, portanto, nós vamos ter cada vez mais idosos nas prisões. Aparentemente, nós temos um aumento de aceleração maior do que aqueles países da Europa com que nós normalmente nos comparamos. Se formos analisar o tipo de crimes pelos quais estas pessoas são condenadas, abusos sexuais, homicídios, fraudes, talvez possa nem sequer haver uma relação com a crise. Certo é que o aumento de reclusos e idosos em relação ao resto da população prisional impõe desafios ao sistema. São pessoas que passam muito tempo nas enfermarias, são pessoas que são mais vulneráveis a doenças como a ansiedade, a depressão, não é? Portanto, precisam de mais cuidados. E já nem estamos a falar deste nível. Um nível, por exemplo, obstáculos físicos dentro da prisão. Subir umas escadas, ou terem mais frio, ou terem que esperar numa fila. Maiores necessidades num modelo prisional que ainda não está preparado para lhes dar resposta. Dificuldades que aos 68 anos António Brinca garante sentir na pele. A cumprir pena de 8 anos por homicídio, como muitos dos mais velhos diz não acreditar na reinserção. Mas não perde vista a liberdade. E aqui ando na escola, porque eu estar fechado todo o dia, custa-me muito. É pá, e pronto, e vai fazendo umas cópias, vai a perfeição da letra, porque se não o gajo, quando chegar a sair daqui, não sabe ler, nem escrever. Fechados por penas pesadas, por reincidência ou estreia no crime, em comum uma prioridade, restabelecer os laços familiares. Fechados por penas pesadas.